Vamos falar dos namorados. Quer surpreender o seu amor na data mais romântica do ano? São várias as opções de estilo para uma mesa de dia dos namorados. Mas, ó, pra facilitar, a gente vai te ajudar, né? Vai ser café da manhã, vai ser almoço, vai ser jantar. Vai se preparando pra aprender porque o amor está no ar e a decoradora Paula Queiroz vai nos ajudar nessa missão. Ela que transformou aqui o nosso cenário vai dar agora as dicas especiais pra gente deixar, né, esse dia mais romântico do que nunca. Não é mesmo, Paula? Boa tarde. Bem-vinda, maravilhosa. Mais uma vez aqui no programa e falar com uma coisa maravilhosa que é o amor, né? Estamos na Semana do Amor, dia 12, celebrando aí o amor ainda mais. E aí eu tinha que estar presente e mostrando pra vocês. Eu vou começar falando sobre um café da manhã. Você tem aquela bandeja em casa, você quer já amanhecer com uma dica maravilhosa. Você organiza um café da manhã com uma bandeja. Nós temos talheres especiais pra compor, claro, essa decoração. Aqui eu utilizei xícara. Não pode faltar um mimo, gente. Com um mimo de um ursinho pra poder alegrar ainda mais. Aqui nós temos um guardanapo com love. Olha só, que legal. Com love, com amor. Tudo isso, artigos da Mimos. Agradecer a Mimos aí, né? Isso mesmo. E aqui, mesmo sendo de manhã e como o dia já é romântico, tem essas velinhas elétricas que aí dá pra você usar e dar um clima melhor no romance. Sim. Aqui eu trouxe também... Pela manhã já não precisa acender e aí coloca essas velas. Exatamente, já coloca. Aqui eu trouxe uma petisqueira linda que você pode compor com alguns queijinhos, presuntinho, pra compor ainda mais o seu café da manhã romântico. Perfeito. Muito legal. Já gostei dessa ideia. É uma composição prática, simples, né? Isso. E ó, você pode ter, inclusive na sua casa, uma bandeja, você já pode ter os talheres, né? Exatamente. São peças que normalmente a gente já tem em casa, né? Isso, isso mesmo. E aí só pra você, assim, melhorar ainda o seu dia, você compra um ursinho, compõe a decoração, compra uma velinha elétrica. Não podendo esquecer também das pétalas, gente. A rosa em si, as pétalas em si, fazem todo um clima ideal de romance, né? Verdade. Muito legal. Essa é a minha dica pra o café da manhã ficar ainda mais romântico e já começar o dia em grande estilo. Já gostei dessa dica, viu? E olha aí, muito charmosa essa dica. Aqui eu tenho algumas caixinhas. São caixinhas especiais, com mensagens, pra você dar também com chocolate, com docinhos, pra deixar ainda mais doce o seu dia. Aí você pode compor aqui na decoração do seu café da manhã. Esses potezinhos aqui são compoteiras, são mini compoteiras, que pode ser colocado pra compor ainda mais a mesa. Certo. Fica bem arrumado, com biscoitinhos, com sequilhos, compondo o seu café. E pra colocar aquelas frutas, aquelas frutinhas que você tem que ter no café da manhã, eu trouxe essa petisqueira, que não é só petisqueira, é uma bandejinha também. Perfeito. Então eu posso utilizar frutas com essa bandeja. Olha só, gente. Olha que harmonização linda. Que você gosta. É, fica muito harmônico e você já alegra e já começa com o amanhecer bem diferente pra quem você ama. Sem dúvidas. Gostei demais dessa dica, viu, Paula? Que bom. Então, pela manhã a gente já faz aquela surpresa, já homenageia, né, a pessoa que a gente ama. Já dá pra surpreender. Coloca as frutas, né, incrementa aí com o que a pessoa gosta. Isso mesmo. Já dá pra surpreender. Aí a gente quer... Agora eu vou mostrar pra vocês sobre... vou montar uma mesa romântica. Agora nós vamos pra noite. Pra noite a gente tem um clima mais especial. A gente vai trabalhar com mais luzes. A gente vai trabalhar com mais flores. Sim. E mais pétalas. Meio-dia. Você tem opção também do almoço? Tenho, tenho opção também pro almoço. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer por etapa. A gente já fez o café da manhã. Aí vamos agora pro almoço. Eu vou dar uma dica. Você já separa os itens aí. Você já anotaram pro café da manhã. Daqui a pouquinho a gente vai pro almoço e chega no jantar. Porque enquanto isso, eu vou pedir licença pra Paula. Vamos voltar à nossa mesa dos namorados? É dica romântica pra você. Já mostramos aqui, né? Uma sugestão de café da manhã. Uma bandeja que serve pra um café da manhã na cama. Ou você pode também incrementar, né? Na sua mesa de café da manhã. Agora a gente vai com o almoço, né? Que serve também pra um jantar. Mas a gente vai aqui mostrar um almoço romântico. Olha aqui alguns itens que servem pra gente decorar a nossa mesa posta. Vamos lá, Paula. Vamos lá. Aqui pra o almoço, taças especiais que não podem faltar. É bom que você compre, assim, algumas taças. Não aquela que você usa sempre, mas uma taça diferenciada pra você engrandecer ainda mais esse almoço. Aqui eu trouxe alguns talheres. São talheres também especiais que você encontra na Mimos. Aqui eu tenho porta guardanapo. Olha só, gente. Olha que guardanapo lindo. Tem love, tem amor, tem você especial. Tem guardanapos com várias mensagens. Aqui eu tenho um porta guardanapo com duas taças, porque é um brinde aos namorados. Eu trouxe alguns coraçõezinhos que é sempre importante, num mimo, pra você colocar e alegrar ainda mais. Flores. Eu tô trabalhando aqui com flores artificiais, mas vocês podem trabalhar com flores naturais, que inclusive engrandecem ainda mais. Pétalas. Gente, essa dica de pétalas é muito boa. Pétalas, eu tenho pétalas artificiais. Olha só, que legal. Porque assim, pétalas já, que é uma coisa assim que às vezes a pessoa, ah, suja muito quando você pisa, estraga a mesa, mancha. De fato, mancha. Aí a gente tem uma solução, pétalas artificiais. Olha aí. Que vão ser usadas aqui pra decorar ainda mais. Vou montar agora pra gente ver. Pra gente ver. Pra vocês verem como fica lindo. Eu usei esses tapetinhos só pra dar um ar diferente na sua mesa, certo? Sim. Aqui os pratos. Eu não vou usar suplá nesse almoço. Eu vou deixar pra usar o suplá no jantar que eu vou mostrar pra vocês. Certo. Então no almoço eu trabalho com os pratos de almoço. As entradas são muito importantes. Às vezes você pode trabalhar uma entrada diferenciada. Uma taubazinha de frios que você pode usar nessa petisqueirazinha de coração. E aí você pode trabalhar uns friozinhos, pode trabalhar uma salada diferente nessa petisqueira. E os talheres. Vamos lá, gente. Os talheres, eles são arrumados nesse sentido. A colherzinha de sobremesa. Sim. Você pode trabalhar também a colher de sopa, que no caso serve pra você se servir a hora do almoço. E eu vou dar ainda um ar romântico, colocando algumas pétalas artificiais, só pra poder incrementar ainda mais, fazendo tipo um desenhozinho. Pode ser colocada também na cama, gente. Fazer um coração na cama. Fica muito bonito. Trabalhar também. Se for à noite, trabalhar com velas. Não esquecer de trabalhar com velas. Perfeito. Velas em toda casa. Velas na entrada. Existem velas também, que eu vou mostrar pra vocês, que são velas mais elétricas. Elétricas, e elas são ótimas pra essa data. Flores, né? Toda mesa. Tem que ter flores pra poder ficar ainda mais bonito. E aqui, as taças. Pra o almoço, pode ser utilizado taças de vinho, com taças de água. Nesse caso, eu tô trabalhando só com essa, que vai ser usada, nesse caso, pra água ou suco. Certo. Perfeito. Aqui, os porta-guardanapos. Eu trouxe esses porta-guardanapos, assim, nesse tom de dourado, porque eu acho que engrandece ainda mais. E dicas de dobrar o guardanapo. Então, eu posso, como esse guardanapo é muito bonito, eu posso simplesmente só dobrar as pontinhas dele e colocar dentro do porta-guardanapo. Ai, que legal. Ou você pode utilizar ele assim, incrementar ainda mais, desse jeito que eu coloquei do lado do arranjo. Aí você pode dar uma incrementada nele, que fica assim, mais sublime a sua mesa e diferente. Você abre ele? Então, eu abro ele, coloco como se fosse uma flor. Ai, que legal. Certo? E aí, ele fica também assim, ó. Gostei. Super prático. E fica muito bonito. Ele pode ficar do lado do coração. Gostei. Ou ele pode ficar aqui em cima. Vou colocar aqui do lado. Aqui do lado. Do lado oposto à taça. Então, eu vou botar os dois modelos, só pra gente ter uma ideia. Certo? Eu botei o dobrado naquele estilo, que eu só dobrei as pontinhas e coloquei esse mais requintado. Perfeito. Certo? Aqui os guardanapos. E você vê, né? Guardanapo de papel também dá uma sofisticação, porque ele fala, né? No nome Love. Exatamente. E aí, dá o clima, né? Do dia dos namorados. Gostei. Outra opção também, é esse pratinho que eu trouxe. Tudo isso você encontra na Mimos, viu, gente? Esse pratinho que eu trouxe, você pode utilizar ele também, desse sentido, ó. Colocar em cima e aí você serve a salada em uma outra travessa, junto com o almoço. Certo? Eu coloquei essas duas opções, olha só, gente, como fica bonito, nesse sentido, ó. A petisqueira, que no caso eu tô usando como prato no começo do almoço, né? Você pode utilizar ele nesse sentido, ou você pode utilizar ele aqui com as entradas. Essa é a minha dica, opções para o almoço. Muito legal. Gostei. Aí, o que a gente faria, né? Para modificar, incrementar, para um jantar, né? Porque o jantar, a gente estaria à noite, pediria uma iluminação, né? A gente poderia utilizar aí mais recursos, né? Exatamente. Para a noite, além de a gente trabalhar a parte de frios, né? Como entradas, que é bem interessante. Um vinho, né? Tem tudo a ver, bem romântico. A gente vai trabalhar também com as velas. Ótimo. Como eu falei para vocês, as velas elétricas, elas são ótimas para essa ocasião. Não tem problema também de você trabalhar elas em qualquer local, por conta de ter medo porque está trabalhando com uma vela. Não precisa, certo? Aí você pode trabalhar elas assim. Tem de todos os tamanhos, certo, gente? Vocês encontram de todos os tamanhos. Sempre a menorzinha na frente, do lado. A taça, eu vou trabalhar a mesma taça, mas pode trabalhar uma taça mais requintada. Vou só mudar essa flor para colocar uma flor mais vermelhinha. Tipo, aí ela fica aqui no meio. As pétalas, eu já vou colocar elas ao redor. Centralizadas, né? Isso, exatamente. Centralizadas. Olha aí, que legal. Ai, gente, eu amei essas pétalas. Vocês não têm ideia como eu achei. Também, eu gostei. O que você falou, né? Que dá para substituir. Porque muita gente fica preocupada de sujar, né? Isso. Com a pétala realmente das flores, né? Porque dá uma... Aí eu trouxe essa bailarina, que a gente chama de bailarina. Bailarina. Que é de duas partes, que aí você pode trabalhar os frios. E esses menorzinhos, vocês podem trabalhar com azeitona. Sim. Podem trabalhar com um queijinho especial. Geralmente o queijo bria, né? Sim. Ele é utilizado separadamente. Sim. Muito legal. E aqui, para a pessoa comer os frios... Sim. Eu trouxe, olha que linda, também de coração. Maravilha. Que aí a gente vai colocar em cima, porque essas são as entradas. Já deu uma. Aí trouxe mais um coraçãozinho. Agora eu vou mudar esse guardanapo. Sim. Pronto. E aqui... Tá pronta a sua mesa. Perfeito. Sua mesa linda para o dia dos namorados. Gente, ficou linda a mesa. Adorei. Paula, muito obrigada, viu? Pelas dicas. Muito obrigada por compartilhar conosco aqui. Sucesso para você, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Mimos, também, por ceder aqui todos os itens, para que a gente pudesse mostrar como deixar tudo lindo e maravilhoso. Muito obrigada. E agora eu quero agradecer aqui a esse casal apaixonado, que deixou aí a nossa... Essa tarde mais linda também, né? E especial. Feliz dia dos namorados antecipado, viu? Joba e Érica.